Olá, sétimo ano, sou a professora Cíntia Barro de CFB e vamos para mais uma revisão de uma forma mais breve e objetiva. Vamos falar sobre os seres vivos. Seres vivos são organismos formados por uma ou mais células, possuem capacidade de reprodução, apresentam crescimento, metabolismo e resposta a estímulos. Além de são formados predominantemente por certos elementos como carbono, nitrogênio e hidrogênio que formam moléculas orgânicas, certo? Um ser vivo pode ser formado apenas por uma célula e chamamos de unicelular, que como exemplo temos as bactérias. Uma planta pode ser considerada multicelular porque apresenta várias células. Todas as células têm em comum componentes como material genético, organelas, citoplasma e membrana plasmática. Organismos que apresentam células com carioteca são chamados de eucariontes e as que já não apresentam carioteca são procariontes. Os seres vivos mantêm o equilíbrio interno, respondem a estímulos, como já foi falado, e recebem matéria e energia do meio e as metabolizam. Também eles crescem, se reproduzem e evoluem. Nem sempre se pensou que as espécies são passíveis de evolução e essa corrente de pensamento um dia foi chamada de fixismo. Agora vamos conhecer os cientistas que contribuíram para o mecanismo da seleção natural. Temos o Charles Robert Darwin e Alfred Rousseau Wallace, dois naturalistas ingleses, diante das observações sobre a natureza, fizeram suas viagens distintas. Cada um fez sua viagem para diferentes lugares e forneceram a base para o desenvolvimento da teoria mais aceita atualmente, a de que a evolução ocorre por meio de mecanismo de seleção natural. Essa foi uma breve explicação sobre os seres vivos e acompanhem seus livros para que vocês possam realizar a prova de vocês. Muito obrigada e até logo!